Oi gente, aqui é a Rei e hoje eu vim aqui rapidinho conversar um pouquinho com vocês sobre a mega oferta que tá começando na Amazon Pra você que aí deixou o Amazon Day passar e não aproveitou as ofertas, então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que tá tendo de melhor nesse dia As promoções da mega oferta vão começar neste domingo e vão até o dia 3 Então vão ter promoções em vários setores da Amazon com vários preços diferentes E como sempre, o setor de livros não ficaria de fora dessa promoção Então a Amazon trouxe pra gente algumas ofertas bastante interessantes A começar pelos Kindles que vão estar com R$80 de desconto Tanto o Kindle comum quanto o Kindle Paperwhite, que é o que eu tenho, quanto o Kindle Voyage Então você pode aproveitar aí Vale lembrar gente, que se vocês comprarem pelos links que eu vou estar deixando aqui embaixo no box de informações Vocês ajudam o canal com uma pequena comissão de vendas sem pagar mais nada por isso A sua venda vai continuar com o mesmo preço Então além de você comprar o seu produto, você ainda ajuda o canal com essa comissão Pela cor, eu sou sempre muito grata, porque isso ajuda a gente a manter aqui as atividades Então vamos embora lá pras promoções, né Tá tendo gente, oferta, bastante oferta em e-book E tem também o setor de romances de e-books em muita promoção Tem livro realmente com preços assim muito bons Livros que normalmente são mais caros, até mesmo no e-book estão com valores bem em conta Eles também estão com e-books de negócio e desenvolvimento pessoal Enfim, estão com várias ofertas para e-books e também para livros físicos Então tem os livros, por exemplo, da Guerra dos Tronos, a edição ilustrada lá toda bonitona Tem outros jeitos de usar a boca, gente, que tá de R$31,90 por R$16,20 Então tá um preço muito, muito legal Tem até o Hobbit aqui, a edição comemorativa, que tá de R$70,00 por R$24,90 Esse até eu tô pensando em comprar, gente, tá muito, muito em conta Enfim, tem alguns livros aqui que costumam ser bem mais caros Por exemplo, o inédito de Kafka, que é R$54,00, ele tá por R$10,80 Então tá com alguns descontos realmente muito bons Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações também os links daquilo que eu achar mais vantajoso Os livros que eu vou indicar pra vocês com preço realmente bastante em conta Só que eu quero falar um pouco com vocês sobre e-books Vamos conversar um pouquinho sobre esses, enfim, esse formato de livro aí que a gente adora, né? Que a gente tá se adaptando aí aos poucos A Amazon tá com muitos livros em e-book, assim, com preço muito bom A começar pelo Me Chame Pelo Seu Nome Que é um livro que eu tô super querendo Que tá de R$24,90 por R$9,96 O preço tá, assim, menos da metade E eu tô pensando seriamente em comprar Também tem o A Forma da Água, que também foi adaptado para o cinema, né? Que também ganhou o Oscar e tá de R$24,90 também por R$9,96 E tem alguns livros aqui, gente, muitos livros clássicos, assim, super Muitos Jane Austen, tem Os Miseráveis, tem muitos livros clássicos com valores bastante em conta Ó, os da Jane Austen estão por R$5,18 no e-book Tem O Morro dos Ventos Vivantes, que eu li recentemente Eu super indico pra vocês, que tá por R$5,18 também O Grande Gatsby, que eu já li, já falei aqui com vocês no canal, também tá por R$5,18 Então tem muitos clássicos da literatura mundial por esse valor super em conta E aqui também a gente tem livros da contemporaneidade Como, por exemplo, A Série Napolitana Que eu já conversei muito com vocês aqui no canal, da Helena Ferrante Eu li os dois primeiros livros e eu amo esses livros Eu tô indo pra terminar a série E todos os livros, né? Os e-books estão por R$12,56 Enquanto eles costumam custar ali por falta dos seus R$30 e poucos reais Então tá com um preço bastante bom também, né? Menos da metade Um outro livro que eu também gosto bastante e indico pra vocês É o Fahrenheit 451, que tá de R$24,40 por R$12,20 Metade do preço, né, gente? Então é um preço muito legal É um livro muito bom, que inclusive tem adaptação pro cinema Então você pode ler o livro e depois assistir a adaptação Todos os livros que eu indico bastante E também livros que eu mencionei com vocês aqui que eu também tenho muita vontade de ler Tem um aqui que eu fiquei muito curiosa Que é o 23 Hábitos de Antiprocratinação Como deixar de ser preguiçoso e ter resultados em sua vida É um livro, assim, de desenvolvimento pessoal, não ficção Uma coisa que eu tenho tido bastante interesse ultimamente E ele tá de R$8,00 por R$4,00 Então tá metade do preço, super acessível o valor Achei bastante em conta também E tem mais alguma coisa aí que eu mostrei, que eu marquei pra mostrar pra vocês Que é o Conde de Monte Cristo Que tá saindo por R$19,95 no Kindle Quando o preço original dele, na verdade, é o dobro disso E isso, gente, aqui que eu tô falando com vocês são só os e-books Se vocês forem parar pra ver a lista de livros físicos Tem, assim, uma infinidade de livros, sabe, nesse formato aí, né, físico Que, assim, estão com preço bastante em conta Então, como eu falei, eu vou estar listando aqui embaixo pra vocês Tudo aquilo que eu achar bastante vantajoso E também não se esqueçam que durante todos esses dias Vão ter as ofertas relâmpago que vão acontecer naquele dia Então eu sugiro que vocês fiquem atentos nas redes sociais do canal Que fiquem atentos lá nos stories Porque eu vou atualizando vocês conforme forem saindo as grandes promoções E mais uma vez, gente, eu peço aqui encarecidamente Que caso você vá fazer alguma compra aí nessa mega oferta da Amazon Que você usa o link aqui do canal Porque ajuda realmente demais aqui a gente com a questão financeira, né Porque a gente ganha ali uma comissãozinha em cima disso Então se você comprar, meu, muito obrigada desde já Então era isso que eu tinha pra conversar com vocês hoje, né Explicar um pouco sobre essa mega oferta E convidar vocês pra caso vá comprar alguma coisa Use o nosso link aqui que vai ajudar a gente bastante Então é isso, não se esquece de curtir o vídeo Se você gostou, de se inscrever no canal se você for novo por aqui E a gente se encontra então no próximo vídeo Um beijo enorme e até mais Tchau, tchau